Fala cidade, bem com vocês? Eu sou o LavaTron e hoje galera a gente vai ter 500 inscritos é muita coisa, tá? 500 inscritos, eu não conheço 500 pessoas na minha vida, então muito obrigada aí, e hoje eu trago um conteúdo diferente pra vocês pra comemorar isso que é o Fortnite salve o mundo, quem não sabe eu tenho Fortnite salve o mundo e eu vou trazer uma um vídeo assim de mostrando as antigas armas do Battle Royale antigas eu quero dizer as armas que foram removidas do Battle Royale mas ainda continuam no salve o mundo, como por exemplo temos aqui, essa arminha aqui ó não sei se vocês conhecem ela ela é muito boa, tá? Eu vivi um pouquinho de Fortnite na época dela e ela é muito boa, muito muito boa mesmo. Galera, outra arma que tinha o Fortnite Battle Royale é esse aqui ó o Zapotron e agora galera uma arma nova é a Scar com silenciador que eu comprei na loja semanal lá que ele tava tendo eu tinha os ouro suficiente daí eu comprei essa Scar bom galera entrei aqui entrei aqui entrei aqui em um escudo antitempestade de uma pessoa aleatória e olha essa base meu Deus essa pessoa não precisava de tanta gente pra fazer defesa porque olha isso aqui é um castelo só fez um castelo peraí ó eu vou mostrar pra vocês de longe a pessoa fez um castelo os zumbis não vão chegar ali não vão não vão vou mostrar todas as armas pra você eu sinto falta muita falta dessa arma velho poxa mas esse bicho não toma dano é aquele bicho lá aqui ó se liga se liga os caras não ajudam ele só deixou os bichinhos dele eu vou deixar o meu e vou deixar o meu bagulho ah eu vou morrer eu não consigo ver minha vida porque eu tô na frente olha o zapetron galera ele é uma arma de longa distância tá ó vou pegar aquela abelha ali ó aquele ali é minha vítima isso aqui eu não não quer dizer que eu tô usando armas boas mas quer dizer que eu tô o que que eu fiz o meu Deus do céu aí mas quer dizer que eu tô mostrando armas antigonas tipo essa arma aqui não é das melhores vou falar a verdade não é mas é da uma nostalgia de usar essa aqui é da hora de usar essa aqui é da hora tá um raio muito louco e agora tem zumbi aqui ó nova scar essa scar é boa aquela outra lá essa aqui ó essa mg aqui ela é muito ela tira pra tudo quanto é lado mesmo mirando também demora pra matar é meio ruim esses apetron é muito bom quando você acerta ele é bem difícil de acertar olha aqui ó galera vocês sabiam que ontem eu tive minha primeira vitória no pc no pc tá salva nós salva nós salva nós olha o tiozinho era pra ser bonito e eu chegar metendo bala eu tenho que recarregar aparentemente ai minha vida de novo eu me prendi nessa base do cara é muito ruim essa base assim eu achei que era bom mas não é você se prende você se perde tá bom que os zumbis nunca vão entrar mas é difícil você se combater ó o tiozinho aqui ó tomar tapa tomar tapa eu tomei tapa fui eu eu tomei tapa alguém salva por favor os cara nem estão aqui tem um ali e outro lá longe eu vou ai pronto ultima onda ultima onda pera o nível desses caras é demais pra mim nossa eu falei eu vou gravar um vídeo mostra como é que eu sou pro player né uma missão nível maior essas coisas aí não 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 tá tem época que eu to jogando com isso que é eu não sei jogar tá eu sou o usuário de console ps4 e quando alguém é um usuário de console ps4 vai tentar mexer num computador fica tudo perdido caramba aqui tem recurso hein eita vou ajudar vocês tem que matar mil inimigos sabe quanto que é matar o meu na minha missão sabe vocês sabem quanto que é na minha missão é matar no máximo 100 é na área o meu máximo ter que matar foi 400 onde é que tá só aqui é mil e aí o cara já matou 100 é o que eu mato em uma missão eu nem cheguei na treta ainda vocês vão ver quando eu chegar quando eu chegar os caras já vão até matar do meu e pra subir agora né tem que fazer o caminho alternativo porque os caras não me dá permissão de construir Deus que base linda aqui você põe um bagulho isso aqui é pior que desafio da horda galera é bem pior que desafio da horda quem que é tem um fantasma aqui ó é tem tudo meu Deus aqui tem muito item eu vou pegar tô nem aí tá liberta tch Abaim 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 Tem dois bichão Atirando na minha fuça Quer saber? Eu vou ficar aqui, ó Na cautela aqui em cima, ó Vou ficar sobre isso aqui, ó Vocês vão ver Aqui vai ter sucesso, ó Eu vou ficar de zapatron aqui, ó Zapatron Que não adianta nada, né? Hs Opa, mais um tiro de zapatron Acabei de cair Então, põe o bagulho E vaza Jesus, pai amado Jesus, pai amado Tem bicho aqui em cima Vai, só 80 Vocês mataram um Sei em dois segundos Vocês conseguem que eu sei E cadê os bichos pra vir me salvando, véi? Cadê os bichos? 38, irmãos Nossa, a gente já venceu Eu vou vencer sem mim Então eu vou aproveitar pra pegar meu bagulho Vou dar 15 monstrinhos Como só ajudei em alguma coisa Não, mas eu quero ver minha recompensa Nisso aqui, véi Fui mais utilitário Quer ver, ó Utilitário zero Utilitário Zero Como se não tivesse matado ninguém Esse bicho tá falando Um milhão? Tá ótimo Vamos ver o baú Hum, uma boa que eu ganho com essa outra partida Tô zoando Tá bem do baú Cinco mililhama E XP de herói Subi meus heróis Tudo de nível aqui, tio Perigo Ah, eu matei um montão de monstros de neva Mas não ganhei nada de troca Vou mostrar pra vocês meus heróis, tá? Ó Que heróis Qual é a carinha que eu tenho? Vou explicar Ó Esse Ragnarok aqui Eu consegui ir comprando com a loja Ali do saque, tá? O Lhamurai É... Eu ganhei na lhama de aniversário Do evento de aniversário Que tava rolando No Fortnite E veio ele na minha lhama O Skull Trooper é a mesma coisa Eu consegui ir em um evento de aniversário também Nossa Eu quase chorei na hora que eu consegui esse bicho, velho Tava vindo umas lhamas lá de aniversário E veio ele Nossa Fiquei doido Esse... Não lembro o nome dele É Cloaked Star Eu consegui uma missão lá que tinha Da temporada 4 Essa aqui foi minha primeira esquilindária Essa... Que eu não faço ideia Elvin Agente dupla Primeira esquilindária Esse aqui eu consegui uma lhama Tão, tão, tão Foi pior Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí Já largou no joguinho Joguinha Joguinha Já largou no joguinho Parece que eu sou Tenho língua preta Linha pega Linha pega Presa Acho que Quem tem linha presa consegue falar o L Só não consegue falar o L Não Não sei Linha pega E... E é isso Valeu Falou Linha pega Linha pega Linha pega